e aí aí pessoal tudo bacana bom dia boa tarde boa noite o dia amanhã já começou bacana chegou o dia chegou o momento a gente trabalhar aqui ó o cimento não é o concreto no chapéu chinês escavado então você está nos vendo sejam todos bem vindos aí já chega logo de cara dando aquele joinha aí vamos acompanhar isso aqui hoje beleza o projeto aqui galera uma dificuldade aí a rapaziada aqui pegada firme aqui com dois metros de obra aqui fala júnior tá com medo linha direta é bom galera a gente vai estar mostrando aqui os pedaços aí como tá ficando e no final a gente dá o resumo geral porque vai virar né mas a princípio tem ruim de dar certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom pessoal Estamos aqui finalizando Essa etapa com chave de ouro Dá só uma olhada como é que ficou Foi o dia todinho Depois que secar A gente vai impermeabilizar tudo direitinho Mas não foi fácil não Dia inteiro agarrado Mais uma etapa concluída Com chave de ouro Agradecendo a essa equipe E é isso aí galera Graças a Deus A gente finaliza aqui então Esse vídeo Com muita alegria Com a benção do nosso Deus Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí